na área da 19ª legislatura, a presidente solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a importância de ser viabilizada a ligação do aeroporto de Confins com os corredores ferroviários do Estado, de forma a ampliar sua competitividade para receber e exportar cargas e a receber, discutir e votar para proposições da comissão. Câmara Municipal de Caravelas. O presidente da Câmara de Vereadores de Caravelas, Bahia, senhor Gilmar Souza da Silva, juntamente com o prefeito de Caravelas da Bahia, senhor Silvio Ramalho da Silva, infracinados no ato da Estado em Belo Horizonte, este dia 18 de novembro do corrente ano, com a proposta de reunir-se e estreitar os laços e envidar esforços em prol da reativação da Estrada de Ferro Bahia-Minas, ferrovia essa que trouxe progresso e melhorias para a região nordeste deste importante Estado de Minas Gerais e também ao sul da Bahia, manifesto enfático apoio às ações e medidas oriundas da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, assina o presidente da Câmara, Gilmar Souza da Silva, e o prefeito de Caravelas, Bahia, Silvio Ramalho da Silva. Passe a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimentos dos deputados aqui presentes, seja encaminhado o pedido de providência à VLI Logística e ao Ministério Público Federal para que sejam afastadas, executadas obras de recuperação e manutenção do trecho ferroviário entre Além Paraíba e Cataguases, de forma que seja viabilizada a sua reativação operacional. A VLI abandonou esse trecho entre Além Paraíba e Cataguases, e esse é o trecho que possibilita a chegada até o Porto de Açú, por isso esse nosso pedido, já que a VLI assumiu a responsabilidade de fazer a manutenção desse trecho. Seja encaminhado a pedir de providências à VLI Logística para que sejam realizadas as obras de restauração e manutenção do trecho ferroviário que liga Lavras, Três Corações e Varginha, permitindo assim a retomada de sua operação. Ontem nós conversamos, conversamos com, antes de ontem, conversamos com o operador do Terminal Logístico de Cargas de Varginha, e o pedido dele é uma ligação ferroviária. Hoje, querido Medrado, saem do Terminal Logístico 400 caminhões dia. O terminal de... ele tem um faturamento hoje de 12 bi e meio. Ele tem aeroporto e tem rodovia. Falta ferrovia. que ele passaria para um faturamento de 100 bi. É isso que nós queremos, não é mesmo? E que ele faça um acerto com o nosso aeroporto internacional de Confins, não é? A BH Airport. Seja realizada audiência pública para debater o planejamento da concessionária VLI Logística referente à sua malha ferroviária em Minas Gerais, incluindo planos de expansão e restauração de linhas, bem como trechos que podem ser repassados para o Estado, municípios e entidades interessadas na retomada do transporte ferroviário. Seja encaminhado a pedir de providência VLI Logística para que conclua a ligação ferroviária entre os municípios de Chiador e Cataguases e que tome as medidas necessárias para que seja retomada a operação dessa linha ferroviária em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância de ser viabilizada a ligação do aeroporto de Confins com os corredores ferroviários do Estado, de forma a ampliar sua competitividade para receber e exportar cargas. A presidência registra com prazer as presenças do doutor Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport, Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Queremos dizer da nossa satisfação de recebê-lo aqui, presidente. Agradecer todo o empenho da BH Airport, investindo em Minas Gerais, investindo na nossa região metropolitana. E saiba que aqui essa comissão e o vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, o deputado Oswaldo Lopes, todos nós torcemos para que Confins cresça cada vez mais. Nós não estamos aqui querendo retornar absolutamente nada ao tempo atrás, dado o investimento que foi feito em Confins, a estrutura que nós temos lá, as possibilidades que nós temos de voos internacionais, da carga tão fundamental para o desenvolvimento econômico, e buscar, para além do que a região metropolitana tem, que é um grande aeroporto internacional, ter a rodovia, a ligação da 424, da MG10, da LMG 180, 80, 800, LMG 800, que liga o aeroporto, liga a MG10 com a 424, e dá a possibilidade do escoamento das cargas que chegam por rodovia. E agora, na conversa que nós tivemos, a solicitação que essa comissão fez da sua presença aqui, da BH Airport, de podermos ter concluído esse sonho nosso de ligar o Aeroporto Internacional de Confins à Estação Dr. Lund, com toda a estrutura, a superestrutura pronta ali. A doutora Emila Batista, aqui presente, participou de todos os estudos da linha de passageiros metropolitanos e tinha esse empenho de um trem metropolitano, de um trem de Vinópolis até Sete Lagoas, passando pelo Aeroporto Internacional de Confins. Esse é o nosso sonho, de levar isso adiante aqui, com o apoio do nosso vice-presidente da comissão, o deputado Oswaldo Lopes, que é autor desse requerimento também, que possibilitou essa audiência pública. Registrar com prazer também a presença da doutora Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, da Superintendente de Transporte Ferroviário do Estado de Minas Gerais, doutora Vânia Silveira de Pádoa Cardoso, Cristiano Dutra Horta Jardim, das Relações Institucionais da BH Airport, Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, muito bem-vindo também aqui conosco, Esterlino Luciano Campos Medrado, da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais. Esse é o homem que manda os caminhões lá, viu, lá no aeroporto é ele. Charleston Marques Moreira, gerente de planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e é o homem que conhece cada metro dessas nossas rodovias e conhece da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu queria, nesse início, agradecer muito a presença de todos, sei que doutora Vânia, pouca camada, mas compromisso incrível com as coisas públicas, muito obrigado pela sua presença, e assim que chegar ao seu limite, você nem precisa despedir, viu? Muito obrigado por ter vindo. Eu creio também que é uma manifestação de respeito à BH Airport, que está aqui presente, à presença de todos nós aqui. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer para o presidente da BH Airport a expectativa que nós temos de construirmos mesmo na região metropolitana, e aqui nós temos os atores principais, a doutora Mila, com o doutor Charles, aqui, a Vânia, para a gente dar à BH Airport as condições dela crescer cada vez mais. O senhor levantou algumas questões que são fundamentais. Hoje eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, discutimos muito a Aerotrópole, discutimos outras questões, até pedi para que o doutor Frederico pudesse vir, a agenda dele estava um pouco complicada, mas nós discutimos muito sobre isso e buscando algo que vai ser fundamental para o Estado de Minas Gerais, que é usarmos os modais que Minas Gerais tem para dar o desenvolvimento econômico para o nosso Estado. Dentro disso, nós temos um aeroporto internacional, que é um presente para Minas Gerais, e que nós temos que cuidar com muito carinho, e este é o papel dessa Casa da Assembleia Legislativa, tanto o deputado Gustavo Mito quanto o deputado Oswaldo Lopes são assinantes dessa audiência pública para conversarmos hoje com o presidente e estarmos também com os outros atores importantes. O dono do caminhão está aqui, a dona da ferrovia está aqui também, a dona da região metropolitana de Belo Horizonte está aqui, e estão os deputados também que representam toda a nossa região metropolitana, o Estado de Minas Gerais. Eu queria inicialmente passar a palavra ao vice-presidente dessa comissão, deputado Gustavo Mitri, autor do requerimento que deu origem a essa audiência. Boa tarde a todos. Eu gostaria apenas de externar minhas boas-vindas a vocês na nossa comissão e dizer que nós estamos aqui dispostos a trabalhar no sentido da expansão de toda a malha ferroviária que for possível. E esta malha ferroviária que liga o aeroporto de Confins a demais trechos ferroviários, nós temos consciência da importância, da grande importância dela em todos os sentidos. Então, sejam muito bem-vindos, que tenhamos uma boa reunião. Um abraço. Obrigado, senhor vice-presidente. Tem a palavra o deputado Oswaldo Lopes, autor também desse requerimento que deu origem a essa audiência com a BH Airport aqui na Assembleia Legislativa. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a presença do doutor Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport, Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Mila Batista Leite Corrêa da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de transporte ferroviária dos Estados de Minas Gerais, Cristiano Dutra Horta Jardim, Relações Institucionais da BH Airport, o Esterlino Luciano Campos Medrado, assessor da Federação... Ah, sim. Da Federação de Empresas de Transporte e Carga, Charleston Marques. Isso, Charleston Marques Moreira, gerente de planejamento. E é isso. Bom, antes de fazer esse terceiro qualquer comentário, primeiramente, como diz o João Leite, os atores principais estão aqui. Eu sou aquele ator coadjuvante, coadjuvante, aquele que tem um pequeno papel, que aparece pouco no filme, ou quase nada, porque, na realidade, a comissão não é a comissão que eu faço parte, eu faço parte aqui na Assembleia Câmara Municipal, porque eu fui vereador, tá, gente? Então, ainda estou com muita coisa de Câmara Municipal ainda. Fui vereador em 2017 e 2018 em BH. Aqui na Assembleia, eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente e sou vice-presidente da Administração Pública. Mas, como eu tenho um grande carinho pelo deputado João Leite, o deputado Gustavo Mitre, e a gente está sempre aqui sendo útil para compor quórum, para fazer esses pedidos de audiência pública. E eu me sinto muito lisonjeado por isso, tá, João? Porque a gente sabe que existe um carinho muito grande por parte de Vossa Excelência com relação à minha pessoa. Eu acho que nós dois tivemos aquela coisa, assim, que bateu muito de empatia, de simpatia mútua, e eu fico muito feliz por isso. Então, pela minha pequena participação aqui nessa comissão aqui hoje, um assunto no qual eu não domino, tá, vamos ser sinceros, ok? O meu assunto principal, o tema que eu domino é proteção aos animais e meio ambiente, que é a causa que eu defendo aqui na Assembleia. Mas eu acho muito importante, sim, nós estarmos favorecendo as ferrovias no Estado. Primeiramente, por representar o meio ambiente, eu acho que seria um ponto muito positivo, com relação até de poluição. E as nossas estradas, que cada vez mais estão esburacadas por causa dos transportes de caminhões, com cargas pesadas, isso aliviaria muito o nosso fluxo nas estradas e melhoraria, e sempre iria contribuir por um asfalto melhor. Mas é isso, deputado João Leite. Conte com a minha humilde presença, e estou aqui para te ajudar a compor aqui o quórum, e essa audiência está acontecendo de forma correta. Um assunto que V. Exª tem total domínio, é um verdadeiro atlas geográfico, impressionante como domina todas as rodovias, sabe do posicionamento de todas elas, onde elas se encontram, porque você realmente tem muita certeza do que está falando, e representa muito bem essa comissão. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Oswaldo Lopes. Ele está, assim, macio, porque você transporta os cães. Agora, ele está brigando porque a doutora Vanna exija que a Vale leve os cãezinhos de Belo Horizonte à Vitória. Ele já fez requerimento aqui, porque a Vale não quer levar os cãezinhos. Ele falou que não tem nada a ver com isso aqui. Não é assim, Medrado? Mas está vendo que ele já chegou aqui, tomou conta, já quer que leva para... É jeitoso. Ele leva o cachorrinho para a praia, em Vitória. Ele não reclamou de vocês, porque vocês transportam os cães deles. Mas da Vale aqui, ele já meteu o requerimento aqui e já está reclamando sobre isso. Eu queria, antes de passar a palavra ao presidente da BH Reporte, queria dizer que o que mais a Assembleia Legislativa pode fazer pela BH Reporte, não é? A Assembleia Legislativa, alguns anos atrás, criou o ProConfins, iniciativa do ex-presidente da Assembleia, ex-governador do Estado, Alberto Pinto Coelho, registrar a chegada aqui de Otávio Elísio Alves de Brito, essa bandeira da política mineira, ex-secretário de Educação, deputado federal, não é? E hoje na Associação Comercial de Minas Gerais, está convidado para estar aqui conosco, aqui, não é? Acompanhando essa audiência. Mas o que mais nós podemos fazer? ProConfins, então, por iniciativa do deputado, naquele tempo, Alberto Pinto Coelho, e essa Assembleia votou, justamente para termos uma força, não é? Um vigor para o aeroporto de Confins, só um pouquinho para a gente cumprimentar o deputado, o secretário. Senta conosco aqui. Senta conosco aqui. Para dar vigor ao aeroporto internacional de Confins, depois veio a linha verde, e nós vamos ter oportunidade aqui na BH Airport conversar também com a agência metropolitana, com a doutora Vânia, em relação à demanda da logística para chegarmos ao aeroporto. Os governos passados, o governo Anastasia fez a opção pela 424 também, que ajuda muito. Muitas vezes nós optamos a Confins pela 424, amanhã cedo mesmo eu vou para Uberlândia e Araguari, e usarei a 424, não a MG10. Então nós temos essa opção, mas nós temos uma linha que passa a 3 quilômetros do aeroporto internacional e não usamos essa opção. A VLI nós já cobramos, e eles dizem que o contrato deles é para carga, que eles não operariam passageiros. Mas outro operador de passageiros pode, nós até tivemos a oportunidade de conversar com a Deutsche Bahn, esteve aqui o representante da Deutsche Bahn, Gustavo Gardini. Volta em março, volta em março, não é, deputado Mitri? Nós teremos aqui uma grande conferência, virá alguém da Europa para falar sobre a visão europeia ferroviária, uma visão horizontal, no mesmo trilho passa carga, passa trem misto, passa trem de passageiros, passa trem turístico, e nós teremos um grande encontro, o presidente Agostinho Patruz Filho já colocou a Assembleia, e o plenário da Assembleia, nós teremos esse grande encontro em março, queria aproveitar para convidar a BH Airport para estar conosco também, e discutirmos esse tema tão fundamental. Não temos volta mais, é igual aquele avião seu lá, que começa a percorrer aquela beleza de pista que nós temos, grande, segura, e ele não volta mais, ele vai embora mesmo. Nós também na questão ferroviária em Minas Gerais, com toda essa estrutura que foi montada, com o carinho da doutora Vânia, doutora Mila, Charleston, todos do Executivo hoje, todos muito comprometidos, e Assembleia Legislativa também. O que mais a Assembleia pode fazer? Senhor presidente, o senhor tem a palavra, muito obrigado pelo tempo que o senhor está concedendo à Assembleia Legislativa e à Comissão de Ferrovias. Boa tarde a todos. Deputado, agradeço inicialmente pelo convite. Nós temos dedicado muito tempo, muita energia em estudar o tema de logística no Estado de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de chegar aqui em Minas Gerais em 2014, estive dois anos aqui no aeroporto, como diretor financeiro, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, onde eu fui responsável pela operação de oito aeroportos, e voltei em setembro do ano passado. E o que me motivou a retornar, realmente, é que, durante os meus dois primeiros anos, eu tive a oportunidade de conhecer os desafios da região e do Estado, do ponto de vista da logística. Eu sou engenheiro de produção, de formação, então eu adoro o tema por natureza. E, quando eu recebi o convite, a motivação, realmente, foi, além do dia a dia do aeroporto, que nós vamos falar um pouquinho, é a oportunidade que nós temos, e é uma oportunidade que não existe no Brasil, por conta da nossa condição geográfica, que é o tema logística no Estado de Minas. Então, este assunto me atrai e foi a minha motivação. Então, acho que isso é bom, é importante registrar por quê. Porque, desde que eu retornei, nós orientamos as nossas equipes, nós criamos uma linha de negócio dentro do aeroporto que chama soluções logísticas. E, quando nós falamos de soluções logísticas, nós não estamos pensando no aeroporto. Nós estamos pensando em soluções, colocando o aeroporto na condição de porta de entrada do Estado de Minas Gerais. E, a partir desta premissa, nós começamos a estudar. Então, contratamos uma consultoria, investimos bastante dinheiro para entender este cenário. Só para que vocês tenham uma ideia, de 2018 para 2019, nós crescemos 25% na movimentação de carga, que é muita coisa. 25% é um mercado que eu acho que a média nacional cresceu 3%, 2,7%, 3%. O nosso aeroporto cresceu 25% em tonelagens. E daí nasce a oportunidade que nós temos discutido, que são parcerias com empresas terrestres, empresas transportadoras. Vem a necessidade do fortalecimento das ferrovias, porque a experiência que eu tive nos Estados Unidos é que não existe hoje, nos tempos modernos, desenvolvimento sem um grande aeroporto. Então, toda grande cidade tem ali um grande aeroporto, um aeroporto que tem dois princípios básicos. O primeiro, capacidade de conexão de carga com o modais, que é o ferroviário, que é o terrestre, e, em alguns casos, até marítimo. E o segundo é a conectividade de destinos. Só apenas para dar uma ideia, nos últimos três anos e seis meses, deputado... Presidente, só para registrar a presença da deputada Marília Campos... Boa tarde. Pode continuar, presidente. Apenas como informação, durante os últimos três anos e meio, quatro anos, o nosso aeroporto internacional de Belo Horizonte, nós saímos de 25 destinos para 47 destinos. Hoje, o nosso aeroporto está conectado a 47 destinos diretamente e uma centena deles como opção de conexão. Este é o grande valor de um aeroporto que pode contribuir com o desenvolvimento de uma cidade ou de um estado. É você, a nossa batalha diária, aumentar esta conectividade. E nós temos feito isso de dois pontos de vista. Do ponto de vista do passageiro e, principalmente, do ponto de vista de transporte de cargas. Só para dar uma ideia também aos senhores, mais ou menos 70% de toda a carga, de toda a produção do estado, hoje, ela chega no estado de São Paulo e é transportada de caminhão para o estado de Minas Gerais. E a oportunidade que nós temos estudado é que esta premissa está equivocada. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos receber em Minas Gerais e, daqui, distribuir de caminhão para os outros estados. Por quê? Por conta da nossa localização geográfica. Apenas como informação, o nosso aeroporto é o único aeroporto do Brasil que, apenas com uma hora de voo, nós acessamos sete cidades que representam 80% do PIB nacional. Então, olha que interessante. Uma hora de voo, daqui de Minas Gerais, nós conectamos a 80% do PIB nacional. Então, a lógica que nós temos estudado é que nós deveríamos receber, nós deveríamos importar por Minas Gerais e exportar daqui para os demais estados. Agora, o que importar e o que exportar? Nós estamos falando de produtos de altíssimo valor agregado. Para que os senhores possam entender melhor, em uma aeronave hoje, dependendo do produto, você pode transportar 100 milhões de dólares, 80 milhões, 250 milhões de reais em uma aeronave, dependendo do tipo de material. Então, é o modal para produtos de valor agregado, é o modal mais barato. Sem falar que em 48 horas você entrega seu produto em qualquer lugar do mundo. Agora, não existe aeroporto sem uma boa conexão, sem um transporte terrestre que funcione, sem boas rodovias, e principalmente no nosso estado, em Minas Gerais, com a vantagem competitiva que nós temos, que são as ferrovias. Então, quando eu recebi o convite aqui para a gente conversar um pouquinho desse tema, eu achei muito interessante, por quê? Porque o nosso desafio hoje, o desafio das grandes cidades, é como conectar os modais. E aqui no estado nós temos rodovias, eu acho que tem uma oportunidade de evolução, de melhoria das rodovias, mas nós temos quilômetros e quilômetros de rodovia, conectando o estado muito bem, e temos as ferrovias. Então, o grande desafio é como fazer esta conexão dos três modais. Outro aspecto importante, que, deputado, o senhor colocou, é essa distância de três quilômetros, praticamente, do aeroporto a uma ferrovia. Esse é um ativo que eu acho que é um dos mais importantes que nós temos. A grande pergunta é, realmente, como desenhar um projeto para fazer esta conexão do ativo ferrovia com o aéreo. E um último ponto, apenas como introdução, que nós temos percebido, hoje, a nossa região do aeroporto, eu acho que todos os senhores conhecem o projeto do Aeroporto Indústria, que é um projeto de mais de dez anos, para que vocês tenham uma referência, nós temos hoje o primeiro contrato com uma empresa que vai operar em regime do Aeroporto Indústria. hoje nós estamos negociando a transição desta empresa do ponto de vista operacional e temos mais de dez acordos de confidencialidade em discussão. Nós estamos destinando, dentro do aeroporto, mais de um milhão de metros quadrados para este projeto, que está saindo do papel. O que é que significa isto na prática? que toda e qualquer empresa que operar em regime de Aeroporto Indústria necessariamente fará a importação e a exportação dos seus produtos pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Ou seja, naturalmente, vai ocorrer um fortalecimento da região como hub logístico, como um distribuidor logístico. Então, é com muita satisfação que nós temos dedicado energia e parcerias. Nós fizemos agora recentemente uma parceria importante com uma empresa de transporte terrestre que tem nos apoiado em estudar as cargas nos Estados Unidos, no estado de São Paulo e como fazer vir direto para Minas Gerais esta carga ao invés de passar por São Paulo e vir de caminhão, muitas vezes. O que nós estamos propondo com esta parceria é inverter. Nós queremos fortalecer o transporte terrestre, mas daqui para São Paulo. Por quê? Porque este é um aspecto que aumenta muito a competitividade das empresas mineiras. Então, nós não estamos falando apenas de quem vai transportar. Se é aéreo, se é ferrovia ou se é o terrestre. O que nós estamos falando é que essa infraestrutura logística ela vai fazer com que as empresas que estão aqui instaladas sejam mais competitivas. Este é o grande benefício. E com isso vamos aumentar as vendas, vamos gerar mais emprego e por aí vai. Então, o fortalecimento dos três modais em Minas Gerais passa pelo aumento da geração de emprego e de renda sem nenhuma dúvida. E eu tenho dito muito lá no nosso aeroporto que o grande ativo que nós entendemos com muita simplicidade que nós temos hoje, o ativo que nós estamos trabalhando para construir e apoiar com parcerias é o ativo da conectividade. Este é o ativo que nós entendemos que um dia vai fazer a grande diferença deste Estado ser um grande distribuidor logístico e fazer com que as empresas aqui sejam mais competitivas. Então, acho que, de maneira geral, deputado, esta é a visão que a gente tem trabalhado. Bastante investimento, fortalecimento das nossas equipes. Agora, a partir de janeiro, nós estamos colocando mais dois profissionais na equipe de logística. só para dar uma ideia da importância que este assunto é para a região, para o aeroporto. Enfim, e concluir dizendo que quando se fala em conectividade como ativo, nós temos hoje, isto já é realidade. Só para que os senhores tenham uma ideia, hoje o nosso aeroporto é o aeroporto que tem mais destinos do que qualquer aeroporto brasileiro conectando o sudeste ao nordeste do país. Então, nenhum aeroporto tem o volume de cidades, de conexão entre cidades, ligando o sudeste e o nordeste. Por que isto é importante? Porque qualquer empresa aqui da região, ela consegue distribuir produtos de valor agregado para 47 cidades, praticamente, usando a barriga da aeronave. Nós não estamos nem falando de cargueiro, nós estamos falando da barriga da aeronave que, para que vocês tenham uma melhor percepção, uma aeronave hoje, ela voa no limite, hoje, para um voo doméstico, com 40% da barriga da aeronave ocupada. O resto é espaço vazio. Então, nós temos que aproveitar isso para transportar valor agregado. Nós estamos falando de baixo peso e valor agregado. Então, este é um ativo importante que a gente tem oferecido para as empresas. E é uma campanha, deputado. É uma campanha junto ao empresariado de mostrar que está nas nossas mãos. E a gente tem que se unir, porque ainda nós vemos algumas, muitas empresas tomando a decisão. Vou dar um exemplo prático para vocês. Se uma aeronave chegar hoje em Viracopos, por exemplo, e vier de caminhão até o aeroporto, com os valores que nós temos hoje por quilo de transporte aéreo e terrestre, nós estamos falando praticamente de uma diferença de 5%, 3%, para positivo ou para negativo. Ou seja, não existe diferença. Mas qual que é o grande segredo da logística? O segredo é que nós três aqui, nós todos temos que nos juntar para colocar a nossa carga dentro da aeronave. Ou dentro de um caminhão, ou dentro de um vagão de trem. E ainda muitas empresas fazem a sua contratação individualmente. Então, ele fala, não, eu contrato o meu, eu uso o meu operador logístico. E o correto seria, nós nos reunirmos para fazer uma contratação e voar todos juntos, porque o preço vai lá para baixo. Porque a aeronave é, quanto mais quilos transportado, menor o preço. Então, quando eu aumento o valor da carga transportada, o valor por quilo, ele vai decrescendo. Então, qual que é o grande desafio? Aumentar o volume. E aí você aumenta a competitividade das empresas. Então, enfim, é uma introdução meio longa, mas acho que é importante dar uma visão de tudo o que está acontecendo, da visão e da nossa disponibilidade em seguir apoiando qualquer projeto que tenha relação com o fortalecimento dos modais aqui no Estado. Obrigado. Presidente, obrigado. Só uma pergunta. A questão do aeroporto industrial me parece que a homologação está muito próxima, não é, presidente? É, a homologação, o processo para a homologação, nós já passamos por, não sei, seis ou sete fases, não é? Sim. E segunda-feira agora, esta segunda-feira que passou, nós tivemos a aprovação dos últimos 18 relatórios solicitados pela Receita Federal. Então, já foi entregue. Então, a nossa expectativa é que isso aconteça nas próximas duas ou três semanas, mas, assim, fizemos o investimento, desenvolvemos o software de gestão, porque o grande desafio da operação do aeroporto indústria é como que o aeroporto assegura que toda a gestão da matéria-prima das empresas, o sistema de gestão, converse com o sistema da Receita Federal. Este sistema, nós fizemos o desenvolvimento com uma empresa estrangeira, já está todo aprovado pela Receita Federal. O último pedido era que a Receita gostaria de ter acesso a relatórios específicos de movimentação de cargas. Estes relatórios foram aprovados na última segunda-feira. Então, a expectativa é muito boa de que, neste ano, ainda a certificação seja publicada, ou, quem sabe, no máximo início de janeiro. Que vitória, não é mesmo? Deputada Marília Campos. Tem a palavra. Por enquanto não? Por enquanto não, deputado. Tudo bem. Cristiano Dutra Horta Jardim, gostaria de acrescentar algo? Ele é o... das relações institucionais da BH Airport. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado, deputado. Só para acrescentar que, em termos de competitividade, hoje, no nosso aeroporto, a gente consegue desembaraçar a carga que chega por Minas, sendo mesmo ela um modal marítimo, quando ela vem de navio e de caminhão até o Estado. Então, a gente tem esse serviço hoje de desembaraço da carga marítima. Então, as empresas de Minas, hoje, que chegam necessariamente com a carga de navio, que vêm de caminhão, elas não precisam desembaraçar em São Paulo. Elas podem vir até o aeroporto e daqui fazer desembaraço. Então, é um outro diferencial competitivo que a gente tem aqui no Estado e que a gente realmente agora, mais do que nunca, está conseguindo divulgar isso. Como o Marcos falou, nem todo mundo tem esse conhecimento, nem todo mundo adota essa prática. Então, a gente tem um produto, a gente tem a competitividade, que a gente precisa muito agora do apoio do trade do comércio exterior do Estado de Minas Gerais para que isso se valorize cada vez mais. Presidente, só... Depois eu vou passar, mas só explorando aqui um pouco a questão turística. Os destinos que nós temos, quais são aqueles que estão preservados? e uma coisa que eu vejo assim, hoje conversamos muito sobre isso, o voo internacional, que é um voo que demanda mais combustível, o valor do combustível em Minas Gerais, quais são as dificuldades hoje que o nosso aeroporto enfrenta para termos mais voos internacionais, mais destinos. Eu me lembro de um sonho de termos um voo até Boston, nós temos lá uns 300 mil brasileiros lá na região de Massachusetts, imagino que eles gostariam de chegar em Confins. Por favor, se o senhor puder ir. Hoje, agora, dia 16 de dezembro, nós estamos iniciando um voo para Fort Lauderdale, é um voo que a gente vinha negociando há quase um ano, e agora, daqui a 10 dias, nós vamos fazer o voo, o primeiro voo. Os voos internacionais no Brasil praticamente já é isento de ICMS. Já não existe concorrência nesse sentido para voos internacionais. O Estado de Minas, hoje, em 2019, nós temos trabalhado muito próximo ao governo do Estado. O governo é um grande incentivador de toda parte, tudo o que diz respeito ao tema logística e turismo. E nós temos feito um trabalho muito próximo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje o Estado tem uma regra, deputado, de que ela é uma regra que, quanto mais passageiros, mais assentos, a companhia aérea tem, solicita, ou seja, quanto mais voos, você vai decrescendo a alíquota do imposto, de ICMS, praticamente. ICMS, combustível de aviação. Do combustível de aviação. Então, isto existe. Nós somos muito competitivos hoje. Para que vocês tenham uma ideia, nós podemos hoje, dependendo do volume de assentos, chegar a 4%. E isto é muito bom quando comparado com outros estados. Apenas como informação, após a publicação destas regras, que foi em julho, com início de agosto, nós firmamos uma parceria com uma companhia aérea que aumentou 700 mil passageiros por ano no aeroporto. E quatro novos destinos. E isso aconteceu este ano, agosto deste ano. Então, nós estamos muito confortáveis com a parceria e com as regras de incentivo que existem no Estado hoje. Em relação às cargas, presidente, tem uma... O Estado dá também esse tipo de apoio? Porque o senhor está falando em assentos. E cargas? Tem também? Essa é uma excelente pergunta, deputado. E o senhor fez essa introdução faz cinco minutos. A região que nós estamos é uma região que o Estado vem fazendo investimentos há muitos anos. Então, nós temos o PROCONFINS, nós temos muitos regimes especiais aplicáveis àquela região. Então, só para que os senhores tenham uma ideia, raramente nós trabalhamos com um produto que não seja incentivado. Então, eu acho que o Estado de Minas hoje deve, se não for o primeiro, é o segundo ou terceiro dos Estados que tem uma das melhores políticas e regras. Porque o Estado não é só incentivo. Ele tem uma relação muito de você cresce o negócio e toma o incentivo. Então, não é só eu te dou na frente para depois. É muito casado, é um programa inteligente que foi feito no Estado e foi replicado agora para o combustível. Então, nós temos, sim, para a carga, muitos incentivos. O grande problema, deputado, que nós temos encontrado aqui no Estado e que nós temos feito esse trabalho agora e em 2020 nós vamos colocar muita energia, inclusive um pouco mais de publicidade, é que as empresas não conhecem. Tem muita empresa que não toma um benefício porque ela não conhece. Então, ela poderia ser mais competitiva, às vezes perde um negócio por diferença de 3%, 4%, sendo que somente se tomasse o benefício poderia ganhar um novo negócio. Então, esse é um trabalho que a gente tem dedicado tempo também com o trade do comércio exterior. Eu acho que a BH tem a responsabilidade de aumentar a divulgação de tudo isso em parceria com o Estado. mas falta informação para as empresas, principalmente empresas do nível médio, pequeno para médio. Então, tem uma oportunidade muito grande de dar mais publicidade a tudo que o Estado tem. Muito obrigado, presidente. Talvez o nosso querido Otávio Elísio, secretário de Estado de Educação, deputado federal, constituinte e agora emprestando todo esse conhecimento para a Associação Comercial de Minas Gerais, possa ajudar neste entendimento. Eu passo a palavra agora à doutora Mila Batista Leite Corrêa da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte, que abriga essa mega estrutura do Estado de Minas Gerais, que honra a todos nós, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Amarília Campos, esteve conosco na Conferência Metropolitana na semana passada. Deputado João Leite, presidente dessa comissão, sempre nos recebe com muito afeto. E, além de tudo, sou servidora dessa casa, então é sempre com muito prazer que eu retorno a essa comissão quando o assunto se refere à região metropolitana de Belo Horizonte. Deputado Gustavo Mitre, quase conterrando, os representantes da BH Airport, Marcos e Cristiano, minha colega de escritório e de executivo hoje, a Vânia. O escritório foi uma inovação que nós concebemos, eu acho que vai funcionar muito bem. na Conferência Metropolitana na semana passada, a Agência Metropolitana tem essa atribuição de realizar, a cada dois anos, uma Conferência Metropolitana para debater propostas para os 34 municípios da região e para os 16 do Colar. Nós tivemos uma conferência com o tema Cidades Inteligentes, com quatro oficinas, uma delas, Mobilidade, foi conduzida pelo Charleston, tivemos uma de regularização fundiária, uma de agroecologia e agricultura familiar e uma de diversificação de investimentos. E, na oficina de mobilidade, nós anunciamos a criação do escritório de mobilidade. A política de mobilidade hoje do Estado, ela é competência da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, antiga Secretaria de Transportes. A Agência Metropolitana tem uma função relevante do ponto de vista da execução dessa política. Então, o secretário Marco Aurélio, juntamente conosco na agência, nós resolvemos criar esse espaço e é literalmente um espaço, existe um espaço físico hoje na Secretaria de Infraestrutura, com a participação da Superintendente de Ferrovias, o Charleston é o coordenador do escritório e, nesse escritório, nós colocamos todos os projetos comuns da Secretaria e da agência. Plano Estratégico Ferroviário, Plano de Mobilidade, Pesquisa Origem e Destino de Cargas e de Pessoas, o Plano Logístico do Estado, a Aerotrópole Mineira, a parte de mobilidade também faz parte do nosso escritório. Então, a ideia é que esse escritório consiga finalmente viabilizar uma parte relevante dos projetos de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E a BH Airport é um ator fundamental, porque, como desde 2011 foi tomada a decisão de tornar o aeroporto uma centralidade importante no vetor norte, a BH passou a ser um ator no nosso planejamento metropolitano. Tanto é que eu até sugiro, deputado, que a comissão chame, convide a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque hoje a agência metropolitana, que antes era vinculada à Secretaria de Cidades, é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós fazemos parte hoje do Sistema de Desenvolvimento Econômico. A parceria com a infraestrutura é na pauta da mobilidade, mas hoje nós temos essa vinculação. E justamente por termos essa vinculação, estamos inseridos no projeto Aerotrópole, que é um projeto que foi resgatado por essa gestão, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a ideia de fortalecer a centralidade, especialmente no vetor norte, e a base da concepção do projeto Aerotrópole é exatamente a BH Airport. Portanto, daí a relevância da BH Airport como um ator que propicia a conectividade, que o Marcos já mencionava, e que estrutura a ancoragem de toda a definição da conexão dos modais e das centralidades que estão pensadas ali para os municípios, que inclusive extrapola a região metropolitana. Sete Lagos, por exemplo, que é o Colar, faz parte do projeto da Aerotrópole. Então, fica a sugestão, deputado, acho que é relevante convidar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a BH e a Airport novamente, para fazer uma apresentação desse projeto, porque a parte de mobilidade, inclusive, é muito relevante. Ela tem o eixo estruturante, praticamente, da proposta da Aerotrópole. Além disso, nós temos o plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte, que já foi debatido no Conselho Metropolitano e que deve retornar a essa casa como projeto de lei para ser aprovado aqui pela Assembleia Legislativa. O nosso PDDI, o plano diretor de desenvolvimento integrado, ele também tem essa aderência com a proposta da Aerotrópole e também como zona de interesse metropolitano com fins, com a existência do aeroporto. O aeroporto, inclusive, se escolheu, o professor Otávio Elísio vai saber dizer melhor, que já foi secretário de Ciência e Tecnologia, recebeu o prêmio Hugo Werneck essa semana, professor, como ambientalista. O Planbel, que é o antecessor da agência metropolitana, foi que escolheu o Confins como o local que abrigaria o aeroporto de Belo Horizonte. Então, há um planejamento urbano de muitas décadas pensado já na concepção do aeroporto para o vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. Agradeço mais uma vez a oportunidade, deputado, de estar aqui e sempre que as pautas da Comissão Extraordinária de Ferrovias for aderente com a nossa atuação na região metropolitana, contem conosco. estaremos sempre como atores aqui para poder contribuir de alguma forma. A Vânia vai falar um pouco também sobre as conexões, as possibilidades de conexão e como que o Plano Estratégico Ferroviário vai conceber isso. Muito bem, eu vou lembrar a todos e ao presidente também, essa assembleia na liderança do deputado Agostinho Patrus cobrou e o governo do Estado também e o secretário Marco Aurélio Barcelos que as empresas concessionárias em Minas Gerais construíssem um plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais para, além da questão de curto, médio, mas também para longo prazo também. E é disso que a doutora Mila falava agora e o nosso aeroporto é inserido nos estudos que a doutora Vânia acompanha da Fundação Dom Cabral que foi a instituição contratada para realizar esse estudo. Eu passo a palavra então agora à superintendente de transporte ferroviário do Estado de Minas Gerais, doutora Vânia Silveira de Pádoa Cardoso. Muito obrigado pela presença, estão vendo que ela está um pouco abatidinha, coitada, mas não abandona as ferrovias de jeito nenhum. Obrigado pelo esforço, viu Vânia? Obrigada deputado, boa tarde a todos, quero cumprimentar a deputada Marília, deputado Gustavo Mitri, os representantes da BH Airport, a colega Mila, que é a nossa diretora-geral da agência, como ela disse, a gente criou dentro da CEINFRA um escritório de mobilidade que está tratando desses projetos no âmbito da mobilidade do Estado como um todo, onde também está inserido o projeto de ferrovia, que é o plano estratégico ferroviário. Antes de entrar sobre o PEF, eu quero agradecer ao deputado, agradecer mais uma vez pelo convite, peço desculpas que hoje eu não estou 100%, mas é um tema de extrema importância para nós, então, eu não podia deixar de estar aqui hoje. Agradecer ao deputado pelo brilhante trabalho que vem fazendo nessa comissão que vem avançando, vem acumulando vitórias para o nosso Estado, a criação da superintendência de transporte ferroviário é uma demonstração do trabalho, da vitória do trabalho dessa comissão e um dos primeiros trabalhos da nossa superintendência é o plano estratégico ferroviário que foi contratado mediante um convênio, um termo de acordo que foi feito entre a CEINFRA e a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários da NTF que contratou por sua vez estar financiando esse estudo junto à Fundação Dom Cabral. Nós encerramos na semana passada o prazo para recebimento das propostas e recebemos muitas propostas e o deputado muitas propostas foram recebidas, estamos compilando todas as propostas para a Fundação Dom Cabral dar início aos estudos. Com relação ao aeroporto nós recebemos duas propostas uma do trem metropolitano que ligaria a região metropolitana até o aeroporto de Confins e também um ramal ferroviário que ligaria a estação de Dr. Lund ali em Pedro Leopoldo que é o ponto mais próximo que nós temos do aeroporto. Hoje arrendada a FCA VLI e eu queria registrar aqui que eu estou sentindo falta das concessionárias representantes das concessionárias porque ali a gente ainda tem um benefício ali a bitola é mista então tanto a FCA quanto a MRS podem operar as cargas que chegarem no aeroporto. Eu acredito que é um custo muito pequeno para um benefício muito grande que essa ligação ao aeroporto pode trazer. Eu acredito que um entendimento uma conversa com as concessionárias a gente vai conseguir aí viabilizar essa ligação a construção desse ramal ferroviário até o aeroporto. Eu acredito que não é nada muito complexo nem difícil basta a gente sentar e começar essas discussões. Viu Marcos? Espero participar em breve desse diálogo junto às concessionárias com vocês para a gente começar esse entendimento o quanto antes. Então o que eu tenho a dizer é que a gente está muito esperançoso com o PEF e ele vai nortear os projetos a viabilidade dos projetos a viabilidade econômica a demanda e vai criar dentro do Estado dentro da CEINFRA um portfólio de projetos que vão ser priorizados de acordo com a demanda e de acordo com a viabilidade econômica de cada um. É um momento para a gente de muita expectativa de muita esperança a gente acredita que a questão ferroviária no nosso Estado ela está mudando de rumo sim a gente vai ocupar em breve um espaço que há muito tempo estava esquecido que Minas Gerais não estava participando das discussões com relação a ferrovia e agora a gente tem endereço tem representante e vamos participar sim ontem eu participei de uma reunião com o pessoal da AGE e com a comissão lá que está tratando das questões de Brumadinho e eles me falaram Vânia nós estamos muito felizes porque antes em Minas Gerais a gente não tinha com quem conversar o assunto ferrovia e agora a gente tem um endereço a gente sabe onde procurar a gente sabe com quem conversar então estamos começando esse trabalho tem mais ou menos 50 dias que eu estou lá na superintendência já criamos uma conectividade com a secretaria de cultura com a secretaria de desenvolvimento para buscar todos esses projetos para o governo do estado quando falar em ferrovia ter um endereço e saber onde procurar tá gente estou às ordens e agradeço mais uma vez pelo convite obrigado doutora Mila quer acrescentar obrigado deputado queria só fazer um complemento primeiro parabenizar o deputado Oswaldo Lopes pela iniciativa em relação aos animais pauta importantíssima da mobilidade viu deputado agradecer a presença do Charleston Charleston é o gerente de planejamento da agência ele é o coordenador hoje do escritório e deputado João Leite ele foi agora eleito o novo presidente da Metrominas então toda a pauta de mobilidade o Charleston novo presidente da Metrominas novo presidente da Metrominas Charleston essa semana então realmente nós conseguimos fazer essa convergência no escritório toda a pauta de mobilidade está ali então a gente tem um endereço né Vânia para poder tratar das pautas de mobilidade e agradecer também ao Luciano o Luciano foi eleito o novo representante da sociedade civil no conselho metropolitano então teremos agora para os próximos dois anos um desafio grande conto com você Luciano obrigada parabéns ao Charleston e ao Luciano também um gosta de pepino e o outro de abacaxi não é? o meu não é abacaxi não é não? pobre muito bem eu queria só dar ciência a todos o Tribunal de Contas da União acaba de encaminhar para agência nacional de transporte terrestres um pedido de revisão especialmente do valor que a Vale está dizendo que custa o transporte de minério dela não é? ela deixou quase que negativo o direito de outorga em relação a Belo Horizonte e Vitória Carajás também seria também um valor negativo passou para 2 bilhões e 100 na avaliação do Tribunal de Contas da União e Belo Horizonte e Vitória com este pedido da Vale de pagar outorga com uma linha de Água Boa Mara Rosa o Tribunal de Contas da União pede que se aguarde dia 11 de dezembro quando a ministra Carmen Lúcia se manifestará sobre a consonalidade disso chamado financiamento cruzado você tem uma obra no Estado você tem uma concessão no Estado e o dinheiro ir para outro Estado então deu uma embolada a deputada Marília Campos de novo no Tribunal de Contas da União com risco ainda do relator do Tribunal do Ministério Público Federal no Tribunal de Contas ser o procurador Júlio Marcelo que já deu entrevista dizendo ser contra os valores que estão sendo pretendidos pelas concessionárias para antecipação da renovação isso faz atrasar também a antecipação da renovação da MRS logística já que nem apreciado está sendo ainda o relatório da NTT imagine que a NTT mandou esse relatório com outorga negativa e uma crítica muito forte o Dr. Gustavo nosso consultor estava lembrando uma crítica muito forte do Tribunal de Contas da União porque a Vale domina da mina até o porto ela domina a mina domina as ferrovias e domina o porto o Tribunal de Contas da União está levantando isso em 1996 a gente até aceitaria isso que era a primeira experiência nossa agora já não dá mais por conta de tudo que nós já sabemos um estudo como esse da BH é forte para a gente ter uma conectividade não é possível uma empresa ser dona de tudo e ainda conseguir que a agência reguladora diga que ela que a outorga seria negativa para ela operar por mais 40 anos a linha deputada Marília falará agora nesse momento deputada Marília Campos e a gente está sempre liberando a doutora Vânia que nós precisamos de você muito ainda deputado João Leite na pessoa de quem eu cumprimento todos os deputados cumprimentar especialmente os nossos convidados ia ser só um que é o senhor Otávio nosso deputado federal mas também agora tem que dividir os cumprimentos com o presidente da Metro Minas que é um ferroviarista então a gente tem que fazer uma saudação especial viu João Leite o Charleston não é? Charleston muito boa a indicação pelo seu conhecimento técnico já está muito entrosado com a comissão pró-ferrovias não é? acho muito importante a indicação eu ouvi parte da intervenção do senhor Marcos Brandão e ele disse que será muito importante que a integração dos modais não é? o rodoviário o ferroviário e o aeroviário assim? aéreo aeroviário não aéreo não é? é é porque a gente está tão pouco acostumado com o aero é aero e a doutora Vânia ela disse que a interligação seria pequena eu achei até doutora Vânia que a interligação seria Vespasiano aeroporto é Pedro Leopoldo não é? é quantos quilômetros? sete quilômetros quer dizer falta muito pouco não é? para a gente garantir uma integração e eu não tinha me atentado a questão que o senhor coloca dessa integração dos modais inclusive com o aéreo porque isso é fundamental para o desenvolvimento econômico não é? para que Minas Gerais fique mais competitiva tendo mais esse 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 estímulo para que os empresários possam investir aqui uma vez que a partir daqui podem receber e podem exportar não é? então João eu acho que isso é muito importante constar desse projeto que a Fundação Dom Cabral está fazendo é mas lembrando também que a gente quer o transporte de passageiros porque hoje os passageiros enfrentam eu para me chegar no aeroporto tenho que chegar sair de casa uma hora e meia dependendo do horário é quase que se eu for para São Paulo é o dobro é o dobro do trajeto daqui a São Paulo de avião então eu gasto mais tempo deslocando para chegar até o aeroporto então assim eu acho que é muito importante ressaltar isso no projeto mas eu acho que no andar da carruagem o João Leite é que nós esperávamos que houvesse uma disposição maior das concessionárias de refazer o seu investimento ou de disputar o investimento para transportar outros produtos para que fizesse de Minas Gerais um espaço não apenas do desenvolvimento da sua própria empresa mas das outras empresas também mas e fica cada vez mais evidente a pouca disposição das concessionárias e o processo de renovação das concessões que estamos que poderá ocorrer em Brasília e que a gente não sabe ainda o resultado dele porque a gente esperava que houvesse concessão não sei ainda o resultado do julgamento mas se o julgamento que for feito os recursos da renovação da concessão não for para outro estado e ficar em Minas Gerais Minas Gerais poderá fazer investimento em ferrovias e atender não apenas a demanda do transporte de cargas mas também do transporte de passageiros mas em não ocorrendo essa essa questão nós já tivemos aqui empresários que estão com empresas alemãs que nos deram a boa notícia que tem empresas de outros países querendo investir em transporte de passageiro em transporte de cargas no nosso estado e Minas Gerais tem autonomia para fazer esse investimento se a concessionária não for obrigada não quiser fazer nós poderemos fazer daí esse projeto ele é fundamental para que a gente possa ofertar para as empresas não só o projeto DR mas a Metrominas ser articulada tem um projeto também da agência metropolitana de mobilidade urbana para que a gente possa fazer esse investimento se a gente quiser diversificar a economia de Minas Gerais e fazer com que Minas Gerais não peça mais sacrifício ao povo para honrar as suas contas mas que através da sua arrecadação com a diversificação da economia possa honrar os compromissos do nosso Estado então acho que essa reunião ela cumpriu esse importante papel para nos alertar da importância de fazer esses sete quilômetros a mais para integrar para a gente poder promover o nosso Estado acho que nem precisa de requerimento nesse sentido não é João mas fica aí registrado para que a Secretaria a Superintendência Ferroviária e a Metrominas possam abraçar essa demanda que o Marcos apresentou que eu acho fundamental para atender as necessidades do desenvolvimento econômico é só isso presidente bem muito obrigado nós conversamos no início deputado Amarília até sobre algo que nós discutimos na vinda da VLI aqui eles dizem que por contrato só podem transportar cargas já interessa para a gente mas pode vir então uma operadora o contrato permite uma operadora de passageiros e aí tem que ter um acerto como nós já temos o presidente da Metrominas para tratar disso está a diretora geral a superintendente ferroviária nós vamos ficar bem nisso eu queria só lembrar mas só lembrando deputado que precisa fazer o investimento na expansão dos trilhos para chegar até o aeroporto são três quilômetros e meio que o doutor Marcos Brandão faz facilmente três quilômetros e meio nós fazemos isso rapidamente eu queria também lembrar imagine para além disso que o Tribunal de Contas da União já colocou em relação ao domínio da Vale da Mina os trilhos e o porto no relatório da NTT nós questionamos no Tribunal de Contas da União a modelagem econômica da concessão a projeção de que o transporte de cargas de terceiros de Belo Horizonte a Vitória que não minério de ferro ficará constante nos próximos 40 anos imagine esse modelo de concessão se eu tivesse pegado esse modelo de concessão você ia ficar muito bem mas esse modelo de concessão ele é monopolista a empresa fica com tudo e não passa ninguém mais por mais 40 anos em Minas Gerais imagine isso deputado Gustavo Mitri senhor presidente eu gostaria de dando uma avaliada no quadro geral da nossa reunião onde nós temos um foco de tentar ligar o aeroporto de confins a vários ramais ferroviários me veio uma dúvida até pela falta de expertise no assunto em sendo concretizado os ramais ferroviários para que se chegue com maior facilidade aos terminais de carga vários produtos quais seriam os produtos assim assim teriam maior facilidade no transporte aéreo deputado nós sabemos que não é o minério de ferro deixa eu tentar só colocar de uma outra forma que quem sabe eu tenha me expressado mal vou dar um exemplo prático para vocês nós temos hoje realizado o desembaraço de cargas que vem dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo que chega no Porto de Santos e essa carga é desembaraçada aqui em Confins então quando nós falamos ela chega de caminhão em Confins ou não? vem de caminhão vem de caminhão em Confins ela chega em Santos e vem de caminhão até Confins quando nós falamos a integração dos modais nós temos que ter eu acho que bastante sabedoria de ter estudos técnicos para entender isso muito bem porque por exemplo quando nós falamos de três quilômetros ou sete quilômetros do aeroporto a uma ferrovia sinceridade ter a conexão física é o menor dos problemas porque sete quilômetros não é nada você chega num terminal coloca num caminhão e desloca em dez minutos está dentro do terminal o que eu quis dizer é a nossa visão de integração tem que ser trabalhada do ponto de vista do empresariado de ver isto como oportunidade porque a conexão em si sete quilômetros gente está dentro de casa isso não é nada então este não é o grande assim claro se houver uma integração muito melhor mas não é um impeditivo para que a gente comece a trabalhar hoje numa integração e isto é um trabalho de dar publicidade para o trade do comércio exterior para que as pessoas conheçam essa informação melhor que nós temos o recurso está lá a ferrovia tem o transporte terrestre o importante é a visão de que quem aumenta a competitividade é justamente a integração então você estar a sete quilômetros ou a cinquenta quilômetros é irrelevante o que eu estou o que eu estou tentando dizer é que a cultura nossa tem que ser de integração a cultura tem que ser pela conectividade por quê? porque nós temos um ativo que ninguém tem que é a localização geográfica então eu acho que este é o grande ponto que nós temos que estudar com mais profundidade e avaliar de que forma as empresas para vocês terem uma ideia nos próximos quatro anos um dos mercados que deve mais crescer no Brasil é o da indústria farmacêutica e de medicamentos e Minas Gerais hoje tem tido muito sucesso nesta área lá no sul de Minas então tem muito valor agregado já no estado o que nós temos que fazer é potencializar para atrair mais empresas então respondendo a sua pergunta o transporte ferroviário para mim do bom de vista de conexão com o aeroporto é o mesmo que o terrestre nós vamos transportar o que? valor agregado trazendo do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo de onde for onde houver essa conexão porque ao final é um transporte mais barato a única certeza que nós temos é que o ferroviário ele é mais barato mas a iniciativa nossa realmente tem que ser é a visão da integração a conexão física pergunta me deu uma curiosidade pois não eu acho concordo que é integração mas todos aqueles que transportam concordam com isso? por exemplo as transportadoras que transportam de São Paulo para cá são transportadoras a integração não depende só de uma vontade governamental dos empresários como é que ficam os transportes que hoje se incumbem disso? é eu não estou lembra eu acho que a hora que eu iniciei eu coloquei isso o que nós estamos falando hoje é que os três modais eles são necessários conforme a necessidade das empresas o que nós precisamos ter do ponto de vista da empresa que aqui está é como usar estes recursos da melhor forma por quê? porque nós temos os recursos e nós não temos explorado isso muito bem do ponto de vista da tomada de decisão porque por exemplo muitas vezes você pode tomar uma decisão de chegar o material em São Paulo ou Rio de Janeiro e trazer de caminhão por quê? porque para esta empresa é o melhor é o mais barato a provocação que nós temos feito é que em todas as análises que nós temos feito muitas vezes seria mais prudente mais barato para as empresas chegar diretamente em confins e usar confins para distribuir dependendo num raio de 250 a 300 km do aeroporto por quê? pela localização geográfica do aeroporto então o que eu estou tentando dizer é que a oportunidade é de a gente abrir a discussão com o trade do comércio exterior e colocar isto para as empresas vou dar um exemplo prático para vocês hoje para trazer um cargueiro de Miami para confins tem companhia aérea trabalhando com 15% mais barato o valor por quilo do que chegar diretamente em Viracopos isso já existe hoje só que nós ainda não temos volume de cargas mas se nós pegarmos o volume de cargas que o estado tem hoje daria para fazer 10 cargueiros por semana e é mais barato então o que eu estou tentando dizer é nós temos que levar essa informação nós temos que dar mais publicidade e este é um compromisso nosso para 2020 nós estamos lançando uma revista interna do aeroporto que tem um capítulo praticamente para falar do aeroporto do ponto de vista de logística para levar essas informações essas opções para que as empresas conheçam então tem muito relacionado investimento com certeza sem investimento não acontece nada mas tem muito também de entender o que nós temos porque nós já temos esse ativo a gente só tem que usar ele melhor tem muita coisa bacana no estado para ser usado o que eu estou provocando é que nós temos que agora usar isso melhor porque a infraestrutura por exemplo de rodovias do estado embora tenha oportunidade de melhorar a qualidade aqui ou ali é uma das melhores rodovias do ponto de vista de conexão e de quilômetros acho que só deve perder para São Paulo então como usar isso em parceria com o único aeroporto internacional que nós temos que é do ponto de vista de desenvolvimento hoje a nível mundial internacional o principal fator de desenvolvimento de conexão então é como fazer essa interligação vai um pouquinho de gestão com investimento nós temos 25% da malha rodoviária federal em Minas Gerais eu queria só que vocês dissessem para a gente quais são as cargas aéreas o que vem dos Estados Unidos tem compatibilidade com as ferrovias aí o deputado posso só complementar o que o por favor Cristiano o Marcos falou e aí vai muito para você Mila que isso é muito importante tudo o que o Marcos falou da questão dessa integração e da tomada de decisão quando a gente tem uma logística integrada e competitiva a gente vai além da carga a gente está falando de ser competitivos em atrair novas empresas e é isso que o aeroporto de Campinas fez há 12 anos atrás hoje nós somos o aeroporto com a maior capacidade de instalação de indústria no Brasil Viracopos era o que nós somos há 12 anos atrás e hoje tem mais de 300 empresas no entorno por quê? além de todos os incentivos porque o incentivo é fácil qualquer estado pode dar mas você ter competitividade logística é o que atrai a empresa e é o que Campinas fez há 12 anos atrás e é o que a gente quer fazer então tudo isso que a gente está falando no final das contas é para no final virar para a empresa que quer se instalar em Minas Gerais e falar assim pode vir porque aqui tem competitividade logística eu quero ouvir de Medrado se ele quer pegar essa carga em São Paulo ou se ele quer pegar em Confins e levar até Dr. Lund 3,5 km ou 7 km ou 5 km fazer umas 20 viagens de Confins até Dr. Lund ou uma de Santos até Belo Horizonte ou Guarulhos ou Viracopos por favor Medrado boa tarde deputado John Leite deputado Amarilha doutora Vânia doutora Mila que está ausente deputado Mitos representantes da BH Aeroporto esse é um tema que a gente poderia ficar discutindo aqui uns 5 dias para a gente trocar conhecimentos o deputado que estava aqui que se ausentou ele manifestou a falta de domínio dele sobre o tema a logística no Brasil ela não é um conhecimento que ainda não está dominado ele teve oportunidade de trabalhar com logística lá fora sabe que nós estamos pelo menos 20 anos atrás dos melhores práticas logísticas principalmente de inteligência logística no mundo nós estamos 20 anos atrás a gente poderia discutir esse assunto sobre 3 prismas primeiro do desenvolvimento econômico vetor norte que o aeroporto está integrado e aí uma plataforma multimodal ali é um fator de desenvolvimento vetor norte a gente poderia tratar esse assunto do ponto de vista eminentemente logístico aí ficaria um pouco mais complexo e eu vou falar um pouco mais à frente eu prefiro tratar por incrível que pareça sobre a perspectiva da mobilidade que é a movimentação de cargas e de pessoas esse escritório que foi criado agora de mobilidade lá na CEINFRA e na agência metropolitana ele vai facilitar muito o encaminhamento do debate dessas questões Minas Gerais não tem um plano apesar de falar que não tem nunca teve um plano estratégico de logística de transporte por ser um estado mediterrâneo e central que poderia ser estrategicamente a plataforma de distribuição entre entre o sudeste e o nordeste e o norte mas não é porque não tem capacidade de armazenagem nós não temos capacidade de armazenagem em Minas Gerais então a logística nossa é uma logística incompleta e aí eu começo a responder algumas perguntas que foram feitas aí o transporte rodoviário de cargas ele é competitivo no médio e na curta distância ele não é competitivo na longa distância então hoje a gente faz esse transporte por falta de opção mas não é rentável a rentabilidade é muito baixa porque a produtividade é baixa os tempos de carga e descarga são muito ruins a nossa infraestrutura não é brilhante então efetivamente a nossa posição deputada Marília é muito tranquila porque o trem não sai do trilho e o avião não sai do aeroporto então só tem um jeito de fazer a humanidade só conseguiu até hoje descobrir o transporte rodoviário o caminhão até para viabilizar a multimodalidade não tem jeito não adianta ele trazer uma carga e colocar no aeroporto e dar ali para o destino final caminhão não tem outra alternativa não existe agora essa sim é tipicamente uma atividade é um para o negócio do transporte é a mais atrativa é a curta distância com alta produtividade aí se viabiliza por quê? porque o transporte ele é intensivo em capital agora você tem um valor agregado de serviço baixo você está no meio da cadeia de valor entre o embarcador e o recebedor da carga você está no meio ali é onde você tem o menor valor da cadeia de valor da logística então você precisa de muita produtividade muita eficiência mas depende das eficiências de quem embarca e de quem recebe e normalmente as pontas são muito ineficientes e a gente além de transportar a carga você transporta essas ineficiências ao longo da cadeia então quanto maior for o percurso maior é o prejuízo maior é a carga de ineficiências de baixa produtividade que você tem no transporte rodoviário de cargas essa plataforma eu chamo de plataforma logística porque desde a concepção do projeto do aeroporto indústria e da aerotrópole está projetada ali uma uma plataforma logística multimodal inspirada no modelo de Saragossa onde você tem um aeroporto indústria e você tem uma plataforma também industrial multimodal então o modelo que foi trazido foi o modelo de Saragossa e eu tive na época a oportunidade de acompanhar o pessoal da secretaria do Ataíde eu acompanhei eles até Saragossa porque quem propôs a cópia do modelo de Saragossa só fui eu eles aceitaram foram lá viram e é o que mais se aplicaria a Belo Horizonte então estando no plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana quanto lá no projeto do aeroporto indústria quanto no projeto da aerotrópole a plataforma está lá de integração modal de carga na época nós fizemos uma movimentação muito grande eu digo nós porque eu acompanhei esse projeto muito de perto como interessado em logística e em transporte de carga e nós procuramos a FedEx e a UPS para tentar estudar um fluxo de carga para o aeroporto de Confins mas o aeroporto de Confins não era competitivo naquela gestão que era infra-aero apesar de já ter inclusive a licença ambiental que vira copos não tem até hoje além do agravante que lá você tem uma incidência de roubo de carga muito grande no terminal de cargas eu mostrei isso para tentar viabilizar a FedEx e a UPS a trazer carga para o aeroporto de Confins mas não era competitivo hoje eu não conheço as novas condições de competitividade para o terminal de carga do aeroporto ali você tem duas opções a Havana já não está mais aí mas o Charleston sabe disso nós temos duas possibilidades no PDDI a plataforma está logo na região norte ali na divisa de Santa Luzia com o Vespasiano e a linha de trem está em Santa Luzia você já tem uma linha ferro em Santa Luzia que faz aquele moinho faz a crupe faz a indústria de aço lá o centro de serviço de aço da Uze Minas e você tem a outra possibilidade que é puxar de Pedeporto que também tem carga ali de cimento de material que vem lá de Sete Lagoas enfim um está a sete quilômetros o outro está a quatro você pode escolher então esse não é o problema o problema está na capacidade de geração de carga que hoje você tem um belo instrumento para avaliar isso que você não tinha naquela época que é a matriz de origem distinta de carga hoje você consegue pela matriz você identifica quais as cargas que seriam dariam atratividade a essa plataforma está certo você tem esse terminal de carga que está ali em Santa Luzia que é operado hoje por uma empresa de transporte de carga que atora os efastes está certo então eu acho que o momento é bom a proposta ela já já vinha contemplada nos planejamentos da região metropolitana você tem algumas dificuldades que tem que ser superadas do ponto de vista fiscal que a parte de documentação na intermodalidade você sabe que tem um nó aí que ainda não foi desatado meramente de documentação não é nem fiscal é de documentação fiscal quando você passa de um modal para o outro você tem algumas dificuldades para não gerar dupla tributação ou tripla tributação isso você tem que resolver as cargas de importação e exportação é porque a Receita Federal não reconhece o EAD como unidade primária alfandegária ela é secundária então ele facilita a vida do Porto Santos do Rio de Janeiro e dificulta o trânsito do Aneiro para cá então esse é um nó que tem que superar aí com a Receita Federal que até onde eu estou informado já estaria superado na época que a gente estava tratando do aeroporto indústria mas é um nó a Receita Federal tinha uma certa má vontade não pode uma estação do Aneira do interior num aeroporto internacional operar de 8 a 5 porque você está pagando estadia no EAD você está onerando o custo do importador ou do exportador então são alguns problemas operacionais que parecem pequenos mas não são porque envolve a Receita Federal que pode facilitar e viabilizar essa plataforma logística mas eu acho que é bem-vindo eu até tomo a liberdade aqui em nome da agência e do Charles do escritório de mobilidade para convidar o BH Aeroporto para se integrar mais nesses debates que agora vocês são parte do processo está certo? e isso já vem o debate já vem bem encaminhado todos os estudos de planejamento já contemplam essa possibilidade e agora é sair ainda bem que não tem nenhum ferroviarista aqui sair do sonho romântico e poético dos ferroviaristas e cair para a realidade do mercado porque ferroviarista quer ferroviar em qualquer lugar para lembrar do tempo que nasceu porque o trem passava na porta da casa a história é sempre a mesma sou amigo deles todos gosto deles todos mas hoje nós temos que ver se é viável economicamente tem carga para ser transportada a gente consegue puxar uma OPS ou uma FedEx para trazer carga para cá a principal carga que tinha no aeroporto de Confins era vinha da Argentina a Argentina foi para o buraco era a Fiat que viabilizava e tecidos 45% vem dos Estados Unidos naquela época era a Fiat automóveis principalmente os itens mais de maior valor agregado chegou a transportar motores e tecidos que era o segundo produto estou te falando porque eu já operei o terminal de cargas do aeroporto de Confins e muito medicamento e ali pelo menos hoje eu não conheço hoje eu não conheço mas era um terminal com limitações para no máximo 30 mil toneladas ano este ano nós fizemos 2019 nós vamos terminar com 55 mil toneladas estamos a 50% de capacidade pela rotatividade ou aumentar a capacidade pela rotatividade ou aumentar a capacidade nós aumentamos a capacidade o ano passado fizemos um investimento de quase 15 milhões em câmeras em refrigeradores hoje nós podemos armazenar de menos 8 a 23 graus menos 8 né acho que menos 8 e expandimos mais ou menos 25% da nossa capacidade hoje então eu preciso me atualizar é não e tem um outro aspecto a capacidade máxima era 30 mil naquela época é no passado e tem um outro aspecto também hoje que só só para que vocês tenham uma uma ideia graças à eficiência até 2018 o tempo médio de liberação de cargas em Confins era de 3.2 dias a média deste ano está em 24 horas então nós também aumentamos a rotatividade que para que vocês só para ter uma visão melhor 3 dias para 1 dia estamos felizes na operação que eu estava nos Estados Unidos esse tempo era de 6 horas e isto é competitividade ao invés de ficar com a carga da indústria parada armazenada vai para a produção vai para onde vai virar produto a limitação era a receita como a limitação era a receita federal tem uma evolução muito grande da receita federal a receita boa parte deste tempo de 3 dias é melhora do processo da própria receita da vigiagro e tem uma participação importante da BH mas o que eu posso colocar para vocês é que dos últimos 2 meses a melhora que nós vimos de gestão no processo de liberação por parte da receita federal é impressionante é impressionante e é um bom eles são responsáveis também graças a essa eficiência pelo aumento da nossa capacidade porque além dos investimentos em espaço físico a capacidade foi gerada também pela rotatividade que aumentou muito porque reduziu o tempo de armazenagem só para finalizar deputado o transporte rodoviário de cargas tem o maior interesse do transporte aéreo de cargas a gente só pede que seja o tratamento tributário seja o mesmo que não é eles pagam muito menos do que nós e a carga que eles transportam nós temos o maior interesse nela em que pese o problema de roubo de carga no Brasil que são cargas de alto valor agregado que acaba subindo eu vou terminar com um número a logística no Brasil ela é 22% mais cara do que a logística nos Estados Unidos e na Europa e esses 22% adicionais são praticamente decorrentes de infraestrutura e de ineficiências de produtividade principalmente obrigado professor Medrado eu peço licença para votarmos dois requerimentos o primeiro assinado pela deputada Marília deputado Gustavo Mitri seja encaminhada a VLI logística em Belo Horizonte pedido de providência para que seja viabilizado o transporte VLA de cargas do aeroporto industrial de Confins que se localiza apenas 5km da estação Dr. Lund na linha administrada pela concessionária requer ainda ser encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 20ª reunião ordinária dessa comissão que teve finalidade debater a importância de ser viabilizada da ligação do aeroporto de Confins com os corredores ferroviais do estado de forma a ampliar sua competitividade para receber e exportar cargas para conhecimento também seja realizada audiência pública para debater a análise do Tribunal de Contas da União sobre os estudos de viabilidade da renovação antecipada da concessão das ferrovias Estrada de Ferro Vitória Minas e Estrada de Ferro Carajás com diagnóstico crítico sobre o processo e solicitando a ampliação dos estudos sobre o tema também seja encaminhada a superintendência da Receita Federal da 6ª Região Fiscal superintendência de administração do Ministério da Fazenda de Minas Gerais em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado da Fazenda pedir de providência para que sejam efetuadas melhorias operacionais na fiscalização do transporte intermodal de mercadorias entre rodovias ferrovias e aeroportos visando a agilização de processos e se evitar a bitributação requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 29ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a importância de ser viabilizada a ligação do aeroporto de confins com os corredores ferroviais do Estado de forma a ampliar sua competitividade para receber e exportar cargas para conhecimento em votação dos requerimentos cada um por sua vez a deputada e o deputado estiver de acordo eu estou de acordo permaneço como se encontra estão aprovados os requerimentos liberar a deputada Marília que está com muitos compromissos em contagem a gente não sabe por que mas vai se deslocar para a nossa querida contagem nesse momento passando Bernardo Monteiro deu um abraço nos leites também e o deputado Gustavo Mitri é membro da comissão de gastronomia e turismo está se deslocando também para dar coro para aquela comissão e eu passo a palavra e aqui fazendo aqui em nome de toda a nossa comissão desejo de muito sucesso ao nosso presidente da Metro Minas Charleston Marques Moreira boa tarde a todos cumprimento a mesa na pessoa do deputado João Leite mas uma vez dou os parabéns pelo excelente trabalho da comissão e agradeço a gentil saudação da comissão com relação à nomeação e estendo aqui a nossa ótima relação para a Metro Minas da mesma forma que temos essa ótima relação aqui na comissão teremos também na Metro Minas principalmente no que se refere à transparência e à discussão e também espero contar com vocês para a solução dos pepinos precisamos da ajuda de todos com relação ao transporte a integração do transporte de cargas conforme foi dito aqui tanto pela nossa diretora geral a Mila e o Luciano nós temos um trabalho lá que se chama Matriz Origem Destino de Cargas que inclusive apresentamos uma parte dela aqui na comissão e a BH Airport ela participa do nosso comitê técnico de mobilidade se não me engano é Antônio Pelegrina a pessoa que participou das reuniões do passado inclusive já tivemos lá no Teca mais de uma vez para conhecer o trabalho do Teca e estendo aqui a vocês o convite feito pelo Medrado para conhecer o trabalho e a matriz conforme vocês colocaram o estudo o conhecimento do fluxo das cargas para fazer propostas e identificar oportunidades é extremamente importante e essa matriz permite isso ela tem dados de todos os fluxos por todos os modos do ano inteiro e de todos os anos que a gente quiser então esse trabalho é feito e está à disposição para subsidiar o plano de mobilidade da região metropolitana para subsidiar o plano estratégico de logística e transporte do governo do estado o PEF e vários outros trabalhos inclusive os planos da sede da Aerotrópolis o Frederico conversa com a gente constantemente e é uma base de dados importante para subsidiar esses estudos então eles o estudo está à disposição quando vocês quiserem conhecer com mais profundidade é só nos procurar a gente tem evoluído nesse trabalho a gente tem uma matriz já pronta de 2017 estamos fazendo para a de 2018 a gente sempre faz do ano anterior quando fecha o ano a gente faz do ano anterior e a gente quer que a matriz sirva para várias soluções então vocês virem colocar as demandas nos ajuda a melhorar a matriz principalmente com relação ao transporte aéreo porque quando a gente pega os documentos fiscais e transforma em informação essa interpretação ela requer um conhecimento muito específico então na época até a BRH Airport nos ajudou a verificar se a nossa interpretação estava correta infelizmente estava correta mas com certeza tem coisa para melhorar então a gente espera contar com vocês e estamos à disposição muito obrigado vamos ouvir agora nosso ex-deputado secretário Otávio Elísio Alves de Brito presidente do conselho empresarial de turismo da associação comercial de Minas Gerais aproxima esse microfone por favor professor empresário amigo deputado João Leite que tem sido um batalhador aqui na Assembleia para julgar no debate forte dessa casa a questão ferroviária e eu estou aqui representando a Assembleia Legislativa ou desculpe a Associação Comercial também por causa para dar demonstração do empenho que a administração do BH Airport tem dado a Minas Gerais no esforço de fazer de Belo Horizonte de Minas o portal de entrada no Brasil não se pode avançar no turismo internacional se não tivermos fortemente estabelecido uma rede ferroviária e acima de tudo uma recepção adequada do aeroporto nós estamos discutindo esse assunto e Minas está hoje numa posição de que devemos temos a obrigação de fazer tudo para que isso se realize nós estamos realizando aqui esta semana a semana nacional do turismo e o que nós ouvimos lá é o quanto esse turismo tem de potencial no estado de Minas Gerais nós temos aqui as mais bonitas paisagens e o maior e melhor patrimônio cultural que não é apenas o barroco que é aliás muito mineiro porque esse barroco que tem aqui ele foi fabricado lá no ambiente fechado em que surgiu a capitania das minas que está completando 300 anos no próximo ano e fechado para os descaminhos do ouro isso foi um ambiente fechado deputado e esse ambiente fechado permitiu que ali se desenvolvesse uma sociedade multiétnica e extremamente dinâmica na distribuição social Tiradentes era um mulato então é muito importante que isso seja falado ao dizermos da nossa Minas Gerais com ouro preto Mariani e Diamantini e as chamadas cidades coloniais este estado tem o que mostrar e o que nós estamos sentindo deputado de um lado é o empenho da Assembleia e de outro lado o compromisso firmado a cada momento a cada reunião pela administração do aeroporto nós temos tido essa discussão vamos ter agora dia 9 novamente uma reunião onde vamos exatamente compartilhar tudo aquilo que vem se debatendo no nível nacional em termos de turismo Minas tem tudo Belo Horizonte tem tudo para ser o portal de entrada do turismo internacional e do turismo nacional e o esforço está sendo feito nesse sentido vamos continuar a desenvolver isso nessa parceria que está se construindo aqui porque temos confiança de que temos muita coisa para avançar o aeroporto deputado está a 15 quilômetros da nossa pré-história nós temos conversado isso e aliás o presidente já manifestou interesse em conversarmos sobre a Rota Lund está certo o que temos ali é só o aeroporto internacional de Minas que tem e isso é muito importante e consolidar também todo um esforço de mostrar que a mineração foi pela mineração que nós tivemos o que temos hoje inclusive o patrimônio o barroco mineiro ou brasileiro mas para que isso aconteça é muito importante que a gente tenha um trabalho articulado e comprometido com esse esforço que a Assembleia vem fazendo e o quanto este aeroporto que temos está numa administração absolutamente comprometida com esse trabalho e eu quero venho aqui deputado para dar o testemunho pela Assembleia Legislativa de Minas pela associação de empresas comércio de Minas Gerais e empresarial estou aqui para dar o testemunho do quanto a administração do aeroporto está trabalhando conosco e temos certeza de que isso está dentro desse esforço conjunto que nós fazemos com a Assembleia Legislativa de Minas muito obrigado pesadíssimo deputado João Leite nós é que agradecemos professor Otávio Elísio faz lembrar das paixões da minha vida nós devemos ter próximo de 200 cavernas grutas próximo ao aeroporto internacional de confins e interessante depois de tantos anos de operação todas preservadas o pessoal achava que o aeroporto é descida de um e os aviões ficando muito modernos e não teve assim esse impacto e ali só tem que lembrar nós temos um livro recente da doutora Neuza Fernandes 300 anos de inquisição nas minas ali é uma das primeiras aparições dos bandeirantes cristãos novos ali está a casa na quinta do sumidouro no parque estadual do sumidouro está a casa de Fernão Dias cristão novo doutora Mila Batista Leite Corrê da Costa também não foge porque Pitangui é a região não é os cristãos novos chegaram ali também e ficaram muito próximos do aeroporto internacional de Confins imagine que hoje o maior fluxo de judeus na América Latina é em Recife na sinagoga na rua dos judeus apoiado pelos pelos holandeses quando estiveram ali expulsos os judeus fundaram Nova Amsterdã que é Nova York você vai no cemitério judaico em Nova York está lá José Pereira João de Souza João da Silva esses eram os judeus que fundaram a sinagoga alvo de visita saíram de Recife hoje a maior visitação dos judeus na América Latina é a sinagoga em Recife nós colocamos agora no plano plurianual de ação governamental uma parte vai ser conduzida pela Universidade Federal lá em Ouro Preto junto com o Jacques Levi presidente do Instituto Histórico Israel Minas Gerais e pelo Marcelo Guimarães a outra parte da identificação da presença judaica em Minas Gerais especialmente dos cristãos novos desses nomes nossos adquiridos quando aqueles judeus lá quando o Manuel deixou-os a ver navios os navios que os levariam para a Holanda e na verdade eles tiveram o nome trocado e batizados forçadamente e deram esses sobrenomes bonitos para nós recentemente teve um encontro em Castelo de Vide que é justamente na travessia dos judeus fugindo da Inquisição Espanhola na Ponte do Marvão e se encontraram lá os citrons franceses foram procurar os citrons que foram para a Espanha e fugiram da Inquisição para Portugal e lá no Bispado conseguiu achar que os citrons agora se chamam Laranjo e 500 anos depois se encontraram os citrons e os Laranjos os citrons são donos da citroenha francesa e foi uma grande festa lá então nesse estudo vamos lembrar da casa de Fernão Dias e da presença dos cristãos novos o nosso o título no PPAG nosso é a rota dos cristãos novos judeus em Minas Gerais pois vamos inclusive dentre inúmeras oportunidades para avançarmos nessa conversa que estamos tendo aqui que nós entramos agora em dezembro na comemoração do tricentenário da Capitania das Minas isto é importante para a gente promover o Estado fazer com que se volte o olhar para esse Estado né muito bem porque essa os 300 anos dessa Capitania é efetivamente o início o princípio né de construção da nossa nação brasileira certo pela pela invasão do do Oeste pela exploração do ouro feita a partir daqui né e por todo o empenho que se teve com a criação dessa dessa Capitania em termos de ser o ponto de entrada e de saída de Portugal muito bem eu passo a palavra para suas considerações finais a doutora Mila Batista Leite Corrêa da Costa diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte Deputada eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade mais uma vez a agência participar de mais uma reunião da comissão extraordinária para o Ferrovis eu já mencionei em alguns encontros em algumas oportunidades acho que a fala do Marco é muito interessante em relação a concepção de uma cultura de integração né de uma mudança de percepção a sensação que eu tenho é um pouco isso até aqui e eu quero dizer até aqui como uma visão otimista de quem quer acreditar que as coisas vão mudar acho que até aqui as percepções tem sido concorrenciais né o transporte ferroviário que concorre com o transporte rodoviário que concorre com o transporte aéreo e essa percepção a gente vê inclusive na forma como o nosso transporte metropolitano se organiza é a concorrência das linhas municipais com as linhas metropolitanas não existe diálogo não existe integração logística não existe integração tarifária e eu acho que nós temos um contexto hoje diferenciado já disse isso em outras oportunidades hoje nós temos uma comissão pró-ferroviso dentro da Assembleia que movimentou o assunto né eu também testemunhei eu estive no COSUD em Florianópolis o estado do Rio de Janeiro imitou a iniciativa mineira justamente porque o poder legislativo teve um protagonismo diferenciado junto disso com a reforma administrativa nós passamos a ter uma superintendência de ferrovias junto disso nós temos hoje uma agência que tem uma atuação integrada tanto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico quanto a Secretaria de Infraestrutura temos um escritório de mobilidade nós temos atores hoje que tem uma uma disposição como o ex-deputado ex-secretário ex-presidente do BDMG eu não sei nem como sempre o professor o professor Otávio o constituinte como o professor Otávio Luiz mencionou a própria BH Airport que tem sido parceira mas hoje nós temos um contexto mais arrojado mais propício para o diálogo nós temos uma possibilidade de é quase que um alinhamento de astros na minha percepção hoje nós temos um contexto diferenciado acho que a gente nos próximos três anos nós temos condições se não entregar tudo o que a gente gostaria de entregar pelo menos deixar sedimentado então eu queria agradecer mais uma vez exato de uma forma que torne irreversível uma das coisas que eu tenho tentado alinhar na agência especialmente com o secretário Marco Aurélio na área de mobilidade é que independente de quem venha independente do tempo que eu permaneça que ele permaneça que o Charleston permaneça que o deputado João Leite permaneça que a gente construa estruturas sólidas para quem vier então eu acho que o espaço que essa comissão nos proporciona ele é diferenciado o conselho metropolitano junto com o comitê é um espaço que mais uma vez a gente convida a BH para participar eu acho que a gente precisa ocupar todos os espaços que a gente tem com esse debate e eu realmente estou muito otimista acho que agora agora vai caminhar de um jeito diferente deputado obrigado obrigado doutora Mila queria passar a palavra para as considerações finais doutor Marcos Brandão diretor presidente da BH Airport o aeroporto internacional de Belo Horizonte agradecendo muito a BH Airport ao senhor acompanhado também do Cristiano Dutra Horta Jardim das relações funcionais da BH Airport esse tempo concedido aqui ao parlamento mineiro para notícias tão importantes e continua nossa torcida o nosso apoio para o desenvolvimento cada vez maior do nosso aeroporto estamos vendo muitas coisas boas no aeroporto e queremos que melhore mais ainda muito obrigado por ter vindo o senhor tem a palavra para as considerações finais obrigado agradeço deputado pela oportunidade eu acho que o mais importante neste momento é que nós temos dedicado muito tempo é que qualquer projeto que o aeroporto possa participar onde traga para o estado esse tipo de contribuição doutora Mila de que seja algo sólido algo cultural eu costumo brincar internamente que tem que ser difícil para o próximo alterar por quê? porque a nossa visão tem que ser de entrega de longo prazo nós temos ainda 25 anos de concessão no nosso aeroporto e o compromisso ele é muito sério do ponto de vista de fazer entregas então eu sempre me coloco à disposição nós temos uma gestão interna no aeroporto onde nós somos três diretores e no dia a dia eu costumo dizer que olha vocês tem que fazer as coisas aqui no dia a dia a estratégia do aeroporto acontecer porque o meu trabalho realmente é de participar e aproveitar deste alinhamento dos astros eu acho que o momento é muito oportuno e a gente tem que estar junto porque não existe solução simples e solução que sustentável passa por essas discussões tem que estar junto tem que estar discutindo e construindo sempre juntos com interesse comum então outro dia eu tive uma reunião interna e nós estávamos discutindo os resultados do nosso terminal de cargas e nós perdemos apenas para que vocês tenham uma ideia a nossa receita do terminal este ano nós reduzimos perdemos efetivamente quase 10% de receita e o aeroporto cresceu 25% em tonelagens e a gente estava falando mas como assim eu falei vamos ser otimistas nós perdemos receita por quê? porque nós estamos sendo mais eficientes e é disso que se trata então é meio maluco como assim nós perdemos dinheiro este ano na gestão do terminal mas muitas empresas ganharam dinheiro porque as empresas porque nós movimentamos 25% a mais de carga com um tempo de liberação que reduziu de 3 dias para um dia como a nossa visão é de longo prazo nós entendemos que o trabalho foi bem feito e é desta forma que a gente se posiciona porque senão teríamos que ser ineficientes vamos fazer com que as cargas fiquem aqui uma semana para que a gente ganhe mais dinheiro e não é disso que se trata então a nossa proposta ela é sempre construtiva deputado e eu me coloco sempre à disposição para qualquer discussão onde nós pudermos participar eu o Cristiano toda a equipe da BH nós estamos sempre à disposição tá obrigado muito obrigado queria por favor claro que você tem só para fazer uma observação o terminal de carga do aeroporto de Confins era o único armazém alfandegado que você tinha aqui em Minas Gerais até a década de 80 o EAD a Estação Adoaneira do interior foi criada uma segunda não pela demanda de movimentação de carga foi pela ineficiência do terminal de carga do aeroporto quando ele fala em perder em receita mas ganhou em produtividade certamente está muito mais saudável para a cadeia produtiva do que efetivamente perfeito essa é uma notícia boa não é Medrado? olha lá Medrado os olhos dele até brilham está vendo gente? queria pois não queria agradecer muito a presença de todos ajudaram muito e agradecer a TV Assembleia está nos levando para praticamente 400 municípios de Minas Gerais agradecer toda a comunicação da Assembleia o povo está ali firme lá Instagram Facebook Twitter todos trabalhando os fotógrafos amanhã nós já estamos nas páginas da Assembleia agradecer o Márcio Rezende nosso consultor Daniela Baracho está ali também e o meu professor Gustavo está aqui nosso consultor é onde a Mila ficava antes agora nós emprestamos ela o poder executivo amanhã a comissão estará em Araguari e Uberlândia estarei acompanhado o líder do governo Luiz Humberto Carneiro e o deputado Raul Belen estaremos fazendo visita ao terminal logístico e cargas de Araguari ao Palácio Ferroviário e ao Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro lá em Araguari está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da temporada em Araguari em Araguari e em em A CIDADE NO BRASIL